Corre, periguitos! É o meu processo! Tá bom! Tá bom, Gabriel! Uau! Aplica! Tava, tava! Eu estou jogando na palomite, é o meu instrumento, eu estou jogando na palomite, eu estou jogando na palomite. Eu estou jogando na palomite, 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 eu estou jogando na palomite. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música